Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu vou estar preparando aqui para vocês, ensinando passo a passo de um bico de crochê fácil para iniciante, tá? E rápido de fazer também. Eu peguei aqui a linha, a pontinha da linha, essa linha aqui ela é 100% polipropileno, mas você pode usar a linha da Anny ou da Camila. Eu utilizei esse paninho de amostra, mas você já pode fazer direto no seu paninho de prato e agulha para crochê é 1.75, ó, tá vendo aí? Vamos trabalhar aqui. Aí, gente, antes de começar aqui, vem aqui embaixo, se inscreva no canal para estar me ajudando, tá bom? Deixa seu like também e ative o sininho de notificações, que toda vez que eu postar vídeos, você vai estar sendo notificado, tá? Isso daí que vocês fazem, se inscrever e deixar um like, isso daí me ajuda muito no meu canal, tá? Eu agradeço vocês muito por estar aqui e seja muito bem-vindo, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar nessa pontinha aqui do paninho, pego a linha lá atrás e puxo para cá para cima, assim, ó. Vou juntar as duas linhas, a menor e a maior. Vou trabalhar aqui com um pontinho, puxar duas linhas para cá para dentro. Essa linha aqui é um pouco escorregadia, mas se fosse a linha de algodão, não escorregava tanto, mas dá para fazer aí para ensinar para vocês passo a passo. Aqui, gente, eu vou fazer três correntinhas. Ó, vem aqui na pontinha do pano, ó, bem aqui, faço um pontinho baixo, puxando as duas laçadinhas. Agora aqui eu vou subir três correntinhas, ó, dou uma laçadinha na agulha, tá vendo aqui, ó, primeiro pontinho que eu fiz, ó, descendo essas três correntinhas bem aqui no primeiro. Ó, puxo para cá, dou uma laçadinha lá e puxo os dois pontinhos. Ó, vamos fazer assim cinco vezes. Dou uma laçada, venho no mesmo espaço, puxo para cá, para dentro e puxo as duas, dois pontinhos de novo, ó. Duas, três, cinco vezes, no mesmo espaço. Ó, puxando dois. Três, ó, dou uma laçadinha no mesmo espaço. Quatro, sempre puxando dois em dois. E no mesmo espaço, de novo, vou lá atrás e puxo as duas laçadinhas apenas. Pronto. Então, aqui ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis pontinhos. Vou lá atrás, puxo tudo para cá e prendo com uma corrente, tá? Vai ficar assim. Venho no próximo pontinho, vou trabalhar de novo. Um ponto baixo, tá? Vai ficar assim. Subo aqui, três correntinhas, dou uma laçadinha na agulha, agora eu vou trabalhar aqui por detrás, ó. Tá vendo esse espaço aqui, ó? Puxo dois, vamos fazer cinco vezes. Três, três, sempre dois, né? Sempre puxando, ficando com três. Ficou com três laçadinhas. Dou uma laçada lá atrás, puxo pra cá e puxo dois novamente. Ficando com quatro. Dou uma laçadinha, vou lá atrás, puxo dois novamente, ficando com cinco. E o último aqui, ó. Puxo dois, fico com seis. Agora, puxo tudo pra cá, pra dentro e prendo com uma correntinha. Vamos pular para o próximo, tá vendo? Ó, bem facinho. Ó, vou pular mais ou menos distância, uns dois centímetros, mais ou menos. Faço um ponto baixo, subo três correntinhas, dou uma laçadinha na agulha, venho aqui por detrás, ó, do pontinho, faço um ponto, puxo dois. Outra laçadinha, venho aqui dentro, puxo mais dois de novo, ficando com três. Outra laçada, venho aqui dentro, puxo mais dois, ficando com quatro. Outra laçadinha, puxo dois, fico com cinco. Outra laçadinha, puxo dois, fico com seis pontinhas aqui. Puxo lá atrás tudo e prendo com uma corrente. Pronto, bem facinho, né? Vamos pular para o próximo. De novo, ó, vou fazer aqui, daqui até aqui, vou pular mais ou menos dois centímetros. Faço um ponto baixo, três correntinhas e, de novo, dou uma laçadinha aqui na agulha, venho aqui por detrás, ó, puxo duas laçadinhas, fico com dois pontinhos. Dou uma laçada, puxo mais dois, vamos fazer assim, cinco vezes, já fiz duas. Três, três, sempre puxando dois, quatro e cinco, sempre puxando dois em dois, ó, dois. Ficou com seis aqui, agora eu vou puxar tudo pra cá pra dentro e faço uma corrente. De novo, gente, vou fazer novamente, pulo dois centímetros mais ou menos, faço um pontinho baixo primeiro no paninho. Subo três correntinhas, dei uma laçadinha aqui, vamos fazer cinco laçadinhas, puxando dois, ó. Uma, duas, três, sempre puxando dois, ó, quatro, ó, vou puxar dois pontinhos apenas, ó. E o último aqui, ó, cinco pontinhos, puxa mais dois, tá? Aí, ficou com seis pontinhos aqui, vou puxar tudo, prendo com uma corrente. E no próximo, vou fazer igual eu fiz aqui, eu vou fazer até lá no finalzinho e já volto pra gente já estar finalizando o nosso bico de crochê para iniciante. Pronto, pessoal, cheguei aqui na pontinha, ó, sobrou apenas esse espaço aqui, mas olha só como é que ficou bem bonitinho, simples de fazer esse bico de crochê para iniciante. Ó, agora eu vou estar finalizando com vocês, eu venho aqui na pontinha do paninho, faço um ponto baixo. Três correntinhas, venho aqui, ó, em cima do mesmo pontinho aqui e faço um pontinho baixo. Puxando aqui, ó, se caso você quiser fazer esse ladinho aqui, você vai subir três correntinhas e vai fazer de novo, ó, vou dar uma laçadinha aqui, vem aqui por trás e vai fazer cinco vezes. Três, quatro, e cinco. Tá? Ficando com seis, vai puxar tudo pra cá e prende com uma correntinha. Aí, pula para o próximo, ó, vai medir mais ou menos dois centímetros. E puxa pra cá e puxa pra cá e faz um pontinho baixo. Aí, vai seguindo assim, da mesma forma que eu fiz aqui, tá, ó? Porém, gente, eu vou desmanchar isso, eu vou até aqui na pontinha mesmo, é só pra ensinar pra vocês como que a gente faz o outro lado. Aí, aqui, ó, eu fiz um pontinho baixo. Peraí, deixa eu endireitar aqui. Só está cortando a linha. Está arrematando. Puxa tudo pra cá, ó, e arremata. Vira do lado avesso, vou arrematar aqui. Puxa pra cá e arremata de novo. Como essa linha aqui, ela é 100% polipropileno, você pode estar queimando a pontinha com isqueiro. Vou puxar aí pra cá, ó. Aí, aperta aqui. Você vai cortar a pontinha. E vai queimar essa pontinha aqui com isqueiro, tá bom? Aí, ficou assim o nosso bico de crochê para iniciando. Eu espero que vocês gostem, tá? Muito obrigada a você que me acompanha. Se não é inscrito, se inscreva no canal pra estar me ajudando. Se caso ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu puder ajudar, tá? Muito obrigada mesmo, gente. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula.